Música Vereadores, suplentes, membros da sociedade civil e o prefeito de Maracanau, Firmo Camussa, participaram de reunião com a corregedora do Tribunal Regional Eleitoral, Maria Nailde, além do juiz responsável pelo recadastramento biométrico em Maracanau, Augusto César. O encontro aconteceu no auditório do Fórum de Maracanau e serviu para esclarecer dúvidas e questionamentos acerca da revisão do eleitorado do município e o recadastramento biométrico. E a partir de hoje esse trabalho estará sendo de maior intensificação. Trabalharemos aos sábados e elastecemos também o período de atendimento diário, que antes encerraram às 14 horas e agora estaremos até às 17 horas. E a logística está sendo empregada para que nós possamos conseguir bater essa meta, alcançar essa meta, é o aumento da quantidade de máquinas, de kits, aumento de atendimento. Estamos contratando mais servidores, mais estagiários, para que a gente consiga realmente atingir essa meta estabelecida e revisar 80% do eleitorado e fazer também a biometria. O TRE iniciou o recadastramento biométrico dos eleitores em 88 municípios cearenses, inclusive Maracanau. O eleitor que não comparecer terá seu título cancelado e ficará impedido de votar. Em Maracanau, cerca de 70% dos eleitores ainda deverão comparecer ao Fórum para fazer a biometria, como explica a assessora do TRE, Águeda Gurgel. Foi recadastrado 30% do eleitorado de Maracanau e nós temos até o dia 18 de março para atender todo o eleitorado de Maracanau. Então ainda faltam em torno de 106 mil eleitores comparecerem ao cartório eleitoral para proceder a sua revisão. Lembrando que quem deve comparecer, quem já é eleitor do município de Maracanau, eleitor apto, com um documento de identidade e um comprovante de residência atualizado. Em média, nós estamos atendendo em torno de 600 eleitores dia. Nós temos capacidade para atender até 900 eleitores. Então o eleitor pode fazer esse agendamento e nós estamos atendendo aqui em Maracanau. Vai haver a partir dessa semana um atendimento aos sábados, de 8 ao meio-dia. O eleitor já pode também começar a agendar esse atendimento. E a gente acredita que tudo isso junto vai dar um resultado positivo para que possa ser de forma mais gratificante o atendimento para o nosso povo, aqui do nosso município de Maracanau. No encerramento, a Corregedora Maria Nailde foi homenageada pelos seus relevantes serviços prestados em sua carreira no Judiciário. Um reconhecimento de todos os vereadores da Câmara Municipal de Maracanau. Um reconhecimento de todos os vereadores da Câmara Municipal de Maracanau. Um reconhecimento de todos os vereadores da Câmara Municipal de Maracanau.